O que é? O papai? O papai me olha O papai me olha Mamãe 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 Eu quero você Fala filho, o que você quer de mim? Fala filho, o que você quer de mim? Eu vou dormir, porque eu já tenho sono, você vai dormir ou você não vai dormir? Fala filho, o que você quer de mim? Vamos dormir então Fala filho, o que você quer de mim? Então, eu vou dormir, se eu vou dormir, se eu vou dormir. Céu! 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 Relax! 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 É um... Fácil!